Amigos da Lidia Pardo, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia de exercitar os pratos. Hoje nós vamos fechar a sequência de dez exercícios para os pratos. Então, hoje a gente vai partir para os exercícios de fortalecimento. Nas nossas semanas anteriores, a gente trabalhou muito a mobilidade. Então, rechemos muito aqui com o ombro, com a cintura escapular. Promovemos muito o alongamento de todos os músculos que fazem a extensão do braço, porque a gente já falou que na doença de Parkinson, a tendência dos músculos que fazem a flexão serem mais rígidos dos que fazem a extensão. Então, as pessoas têm uma tendência a ficarem sempre com os braços mais fletidos e isso afeta tanto a força quanto a elasticidade dos músculos. Então, a gente já trabalhou todos esses aspectos e trabalhamos alguns exercícios com a nossa faixinha, puxando a faixinha, que também envolviu força. Mas hoje a gente vai fazer um exercício basicamente de força. Nós chegamos então aqui no final do nosso programinha para o braço, onde a gente vai querer mesmo é fortalecer os músculos do braço. E para isso a gente vai ditar dois exercícios, mas cada um desses exercícios tem uma sequência de dez movimentos. Isso vai ser bom porque, além de fortalecer os braços, você pode ficar com as pochechas vermelhas, ou seja, esse exercício, por ser mais desafiador, ele pode aumentar um pouco a sua frequência cardíaca, ele pode aumentar um pouquinho a velocidade que seu coração bate e com isso o sangue vai circular melhor pelo seu organismo. Por que que isso é interessante para nós? Porque a gente sabe que esse tipo de exercício que aquece o corpo, que deixa a cochecha mais vermelhinha, ele é um neuroprotetor, ou seja, ele favorece a proteção dos neurônios, que são as células do cérebro. Então, esse tipo de exercício, ele vai agregar um outro benefício. Além do fortalecimento específico para as áreas que você está trabalhando, ele também vai desencadear alguns mecanismos gerais, que vão melhorar não só a sua saúde cardiorrespiratória, o que é bem conhecido, mas que vão também gerar mecanismos que vão proteger os seus neurônios da ter-generação, tá certo? Então, é importante, a gente vai tentar fazer o exercício, vamos fazer o exercício numa velocidade menor e se você for capaz, você vai tentar acelerar esse exercício. E acelerando esse exercício, ele vai ficar mais, ele vai ativar mais a sua circulação e você vai também ganhar esses outros benefícios desses exercícios exercícios que a gente chama de aeróbios, ou seja, exercícios que demandam mais energia, mais oxigênio e mais circulação do sangue, tá certo? Muito bem. Como hoje o exercício é de força, nós vamos usar de novo aquele truque dos nossos pezinhos. Então, aqui, olha, uma meia, eu falei para vocês que o melhor é que seja uma meia que estique bem, pode ser uma meia masculina ou uma meia de lã. Vamos colocar aquele nosso saquinho de feijão dentro, tá certo? Para que a gente possa fazer, então, um pezinho para amarrar no braço, tá certo? Então, nós temos aqui meio quilo para cada braço, tá certo? O que já vai ser suficiente para fortalecer bem os músculos do braço. Vamos chamar a nossa modelo, hoje nós trocamos de modelo, hoje a modelo vai ser a Camila. Então, desse lado aqui, Camila, muito bem. Então, fizemos aqui os dois pezinhos, vamos amarrar os pezinhos, opa, vamos amarrar os pezinhos no punho, tá certo? Não vamos, vamos apertar o suficiente para que ele não saia do lugar, mas é claro que a gente não vai querer bloquear a circulação do sangue, certo? Então, vai ficar como se fosse aqui uma pulseirinha, tá certo? Então, a gente vai deixar cada braço com meio quilo a mais. Pés separados, tá certo? Na altura do quadril, esse exercício aqui é o exercício básico, tá certo? A gente vai mostrar para as pessoas que têm dificuldade de equilíbrio, a gente vai mostrar a versão mais simples para ser feita numa cadeira. De novo, a gente já explicou, né, que esses exercícios, apesar de ser para o braço, eles também, como você está se movimentando na posição em pé, eles também desafiam a sua postura e equilíbrio e para as pessoas que têm maior risco de queda, o melhor é fazer sentar. Então, nós vamos fazer 10 etapas, certo? Bom, vamos lá, primeiro etapas, braço para baixo, subiu, subiu, braço no ombro, esticou, cruzou, abriu, cruzou ao contrário, que estava embaixo, que vai para cima, que vai para cima, vai para baixo, abriu novamente, chegou no meio, dobrou e voltou. Voltou, tá certo? Então, vamos contar, são 10 movimentos. Vamos lá, Camila? Subiu, dobrou, esticou, cruzou, abriu, cruzou, abriu, abriu, voltou, fechou, esticou e voltou, tá certo? Essa minha modelo aqui, não está com dificuldade para mim, não está com dificuldade para me moizar. Vamos novamente, Camila? 1, esticou, 2, dobrou, 3, esticou, 4, cruzou, 5, abriu, 6, cruzou ao contrário, 7, abriu, voltou, 8, dobrou, 9, voltou, 10. Vamos rever agora todos os músculos que nós trabalhamos? Então, subiu, aqui, flexores de ombro, dobramos, flexores do cotovelo, voltou, fechou, aqui os músculos que fecham, os atutores. Abriu, abriu, os atutores, fechou de novo, os atutores, abriu de novo, os atutores, voltou, fechou de novo, os flexores de cotovelo, voltou, os flexores de ombro. Então, nós vamos trabalhar todos os músculos aqui envolvidos no movimento. Decorou, Camila? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! De novo, vamos lá, Camila. Vá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Perfeito! Aprenderam? Ótimo! Então, agora nós vamos tentar fazer rapidinho. Se vocês quiserem, lembra do nosso metrônomo? Então, vocês podem usar o nosso metrônomo para poder marcar o tempo. Aqui a gente só vai contar para a Camila fazer o mais rápido possível. Vamos lá, Camila? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo, Camila, mais rápido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Tá certo? Então, tá aí vocês vão, além de trabalhar a força, vocês vão trabalhar um pouco desses exercícios aeróbicos, porque vocês vão ativar mais a circulação. Tá certo? Muito bem! Agora vamos para a segunda sequência. A segunda sequência vai trabalhar os músculos que nós não trabalhamos nesse movimento. Então, também tem esse movimento. Vamos lá, Camila? Abriu, virou, mão na cabeça. Subiu, mão na cabeça. Esticou, mão na cabeça. Esticou, mão na cabeça. Voltou, voltou, voltou. Tá certo? Esses músculos, esse exercício aqui, ó. Vamos rever. Aqui, vamos trabalhar. Subiu. Ou aqui, ó. O abdutor de ombro. Viramos. Os rotadores de ombro. Subiu. Flexores do ombro. Dobramos. Aqui, não tem esforça, porque é a favor da gravidade. O que vai fazer força agora é esticar. Aqui, vamos pegar os extensores do cotovelo. Voltou. De novo, os extensores do cotovelo. Voltou. Voltamos. Voltamos e voltamos. Tá certo? Então, o principal músculo aqui, os principais músculos são os abdutores. E são aqui, a parte de trás aqui, ó. Esse músculo que a gente chama de músculo trutial. Que a gente já explicou que é importante ficar em fortes. Porque ele vai te ajudar a levantar a cadeira, né? A levantar a cama. A gente já mostrou esse exercício. Que a gente vai precisar da extensão do cotovelo. Como também, se eu me desequilibrar, eu tenho que ter força para apoiar a minha mão no chão. Ou em algum outro lugar, para evitar me machucar. Tá certo? Vamos lá então, Camila. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, só dois, Camila. Tu fala que é oito, nove, dez. Não, não é. Vamos lá. Vamos lá. Essa é rebelde, essa minha modelo aqui é mais rebelde. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Novamente, Camila. Vai lá. Esticou a coragem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Camila está se confundindo porque ela está esquecendo. Porque o movimento de rodar é um movimento. Sozinha agora, Camila. Abriu. Rodou. Subiu. Mão na cabeça. Esticou. Mão na cabeça. Esticou. Voltou. Rodou. Desceu. De novo. Subiu. Virou. Isso. Mão na cabeça. Estica. Mão na cabeça. Estica. Voltou. Virou. E desceu. Tá certo? Contando agora, Camila. Vamos lá. Vá. A um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Agora, vamos mostrar mais rapidamente, Camila. Vamos lá? Rapidinho, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, vocês viram que é difícil, que não é fácil, não é fácil decorar a sequência, não é fácil coordenar os movimentos e o exercício ainda cansa Por que que ele cansa? Porque você tá com um pezinho aqui nos braços, tá certo? Mas ele vai fazer muito bem, vocês vão ver que se vocês fizerem, aqui o número de repetições é a mesma dica que a gente tá sempre O maior número de repetições possíveis dentro da sua zona de conforto, pra que não fique desconfortável Cuidado com as pessoas que já tem algum ator no ombro, pra essas pessoas façam só o exercício lentamente Não tentem fazer muito rápido pra não ter perigo de vocês machucarem o ombro Se vocês já tiveram algum problema no ombro, já tiveram alguma cursite, já tiveram algum problema no ombro Então, façam sem o pezinho, tá certo? Pelo menos no início Depois vocês podem colocar o pezinho pra ter certeza que não vai sobrecarregar, que não vai machucar o ombro Muito bem, agora vamos fazer a versão mais simples pra aquelas pessoas que estão com mais dificuldade de movimento Então, sentado na cadeira, vamos colocar aqui O livro, pra corrigir aqui, pra manter os pés apoiados Tá certo? Vamos precisar, pra Camila a gente vai precisar de mais um livro Prontinho, mais um livro Isso, pra poder ficar bem apoiado, tá certo? E agora, o que nós vamos fazer? Pra essas pessoas também, essa sequência pode ser muito longa, ela pode ser muito difícil Então, a gente vai separar essa sequência, tá certo? Então, primeiro, a gente vai levantar, dobrar, esticou, dobrou de novo, esticou e voltou Então, nós vamos fazer só dois movimentos, que é o movimento Subiu o ombro, tobra, estica, tobra, estica e volta Vamos lá, Camila, levantou, dobrou, esticou, dobrou novamente, esticou e voltou Novamente, Camila, sobe, dobra, estica, dobra, estica e volta Tá certo? Então, nós trabalhamos só dois movimentos Só a flexão do ombro e a flexão do cotovelo O que ficou faltando? Ficou faltando aqui os que fecham, os abdutores e os que abrem, os abdutores Então, agora nós vamos fazer só esses músculos Subiu, tá certo? Cruzou, abriu, cruzou, abriu e voltou Novamente, Camila, subiu, cruzou, abriu, cruzou, abriu, voltou e descansou Então, a gente tá separando os movimentos Naquela primeira versão, a gente tava fazendo todos os movimentos em sequência E isso vai ficar muito cansativo pra essas pessoas com mais dificuldade Então, aqui a gente tá separando pra deixar mais fácil Então, os quatro exercícios vão virar, desculpa, os dois exercícios vão virar quatro exercícios Então, o exercício número um virou dois exercícios Então, o primeiro, que é só flexão, 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 flexão e voltou E o segundo, que é só abrir e fechar Fecha, abre, fecha, abre e voltou, tá certo? Agora, vamos separar os outros dois, né? Vamos separar aqueles dois e vamos dividir em mais dois exercícios Então, esse primeiro é só subiu, virou, 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 não Só subiu, virou, virou pra baixo e voltou Sobe, vira, vira e volta De novo, sobe, virou a mão pra cima, voltou pra baixo e desceu Virou, subiu, virou pra cima, virou pra baixo e desceu E agora, a gente vai fazer, deixar o último, o mais difícil Que é exatamente o de esticar o cotovelo, tá certo? Então, ao invés de colocar a mão na cabeça Que vai exigir muita flexão de ombro A gente vai colocar a mão Desculpa, Camila A gente vai colocar a mão aqui no ombro E aqui do ombro, a gente vai esticar o braço lá na frente Descada um pouquinho, o outro braço também, Camila Vamos cruzar o braço aqui no peito E esticar lá na frente Isso, um e outro Vejam aqui, que não é só esticar Se você esticar só pra frente O pezinho está fazendo força pro braço e pra baixo Não é essa a intenção Nós queremos fazer, esticar o braço mais aqui em cima Como se estivesse chamando um ônibus Chamando um táxi Pra conseguir fazer força com o braço pra cima Pra poder pegar esse músculo aqui de trás do cotovelo Então, nós vamos fazer isso aqui Praço cruzado e pra cima Não praço cruzado e só esticar aqui Praço cruzado e abrir lá em cima Vamos lá, Camila Praço cruzado e vai abrir aqui em cima Vamos lá, Camila Isso, e voltou Isso, e voltou Isso, e voltou Isso, e voltou Cada vez que a Camila Olha, uma vez ela volta com a mão direita por cima Estica, Camila E uma vez ela volta com a mão esquerda por cima Estica, Camila Uma vez com a mão direita por cima Esticou Uma vez com a mão esquerda por cima E esticou Tá certo? E voltou Esse exercício vou repetir mais uma vez Pra ele ter o efeito desejado Fortalecer aqui os músculos extensores do cotovelo Não pode esticar ele aqui, ó Na altura do ombro Tem que esticar, ó Pra cima do ombro Pra que o pezinho Seja Faça resistência pra esse músculo aqui Senão o pezinho só vai fazer Resistência aqui pro músculo do ombro Tá certo? Então vamos repetir mais uma vez Como a gente vai dividir Aqueles dois exercícios iniciais Em quatro exercícios Para as pessoas com mais dificuldade Então o primeiro que é só o cotovelo Vamos lá Subiu Dobrou Esticou Dobrou novamente Esticou E voltou Muito bem O segundo Que agora é abrir e fechar Vamos lá Aqui Fechou Abriu Inverteu a posição Abriu Voltou E fechou O terceiro Que é Subiu Virou Virou E desceu Subiu Virou Virou E desceu E o último agora Que é esse que é Traço cruzado no ombro Esticando lá em cima Inverteu a posição das mãos Esticou lá em cima Inverteu Esticou Inverteu Esticou E Voltou Muito bem Então experimentem Experimentem Para as pessoas Com mais Com bom equilíbrio Com uma melhor condição Física Tentem a primeira versão Que é a sequência De testes de movimentos Tentem acelerar o movimento Para ficar com as bochechas vermelhas Para que a gente tenha também Os benefícios Do exercício aeróbico Para as pessoas Com mais dificuldade Com mais problemas de equilíbrio Faço o exercício sentado E transforme os dois exercícios Em quatro Vamos dividindo Separando os componentes Para ele ficar Menos cansativo E Se tem dor no ombro Se já teve algum problema No ombro Comece Sem os pezinhos E lentamente Conforme você for sentindo Que está Para deixar o exercício Mais difícil Coloque o pezinho E pode ir lentamente Aumentando a velocidade Se sentir dor no ombro Volta para trás Tire o pezinho Diminui a velocidade Diminui a quantidade Para não sobrecarregar o ombro Tá certo? Experimentem Então Muito obrigada E até amanhã Com a nossa última série Então Com os nossos últimos Dois exercícios Para o equilíbrio E para a postura Espero vocês amanhã Obrigada Obrigada